A produtividade da agropecuária entre 1975 e 2017 aqui no Brasil tem impulsionado o setor, graças à evolução anual a uma taxa média de 3,4%, superior ao da agricultura americana, por exemplo, que foi de 1,3% ao ano. Em período mais recente, de 2000 a 2017, a média brasileira alcançou 3,8% ao ano. De acordo com autores de um estudo elaborado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, um conjunto de fatores influenciou essa produtividade. Os mais importantes foram as políticas setoriais, o aumento de investimentos, o financiamento através do crédito rural, a abertura de mercados externos a produtos nacionais e a adoção de novos sistemas de produção. Estados que lideram a produção agropecuária e as exportações são também os que apresentam as maiores taxas de crescimento de produtividade, como Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia, entre outros. Esse trabalho mostra ainda que a taxa média de crescimento da produção agropecuária foi entre 3,8% e 4% entre 1975 e 2017. Essas taxas correspondem a um acréscimo de quase 5 vezes do produto agropecuário e o aumento foi decorrente do crescimento da quantidade produzida e também da inclusão de produtos de maior valor agregado, como carnes, frutas, produtos do setor sucro-alcooleiro e grãos. A mudança de composição na produção também foi responsável pelos ganhos de produtividade. Em 42 anos, a produção de grãos, por exemplo, passou de 40 milhões de toneladas para 237 milhões de toneladas. Os destaques são a cultura da soja e de milho, da segunda safra. A produção de carne bovina passou de 1,8 milhão de toneladas para 7,7 milhões de toneladas. A quantidade de carne suína também cresceu bem, de 500 mil toneladas para 3,8 milhões de toneladas. E a de frango passou de 373 mil toneladas para mais de 13 milhões de toneladas. Isso mostra a competência do nosso produtor rural brasileiro, produzindo cada vez mais, com mais competitividade e mesmo com todos os desafios que ele tem permanentemente.